Música Isca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um AstroPocket News, o seu drop-dia de ciência aqui no YouTube. Um novo objeto transnetuniano foi descoberto pelos astrônomos na busca pelo hipotético Planeta 9, que estaria além da órbita de Netuno. O pequeno corpo foi nomeado em 2015 TG387 e apelidado de Goblin, que quer dizer duende em inglês. Atualmente ele se encontra 80 vezes mais distante do Sol do que a Terra, bem lá na borda do Sistema Solar. O anúncio foi feito pelo Minor Planet Center, da União Astronômica Internacional. A maior aproximação do objeto em relação ao Sol, seu periério, é de cerca de 65 unidades astronômicas, lembrando que cada unidade é equivalente a 150 milhões de quilômetros, a distância entre a Terra e o Sol. Apenas dois outros corpos no Sistema Solar têm um periério mais distante, o planetóide 2012 VP113 e o planeta anão Cedna. Mas o 2015 TG387 tem uma órbita mais excêntrica, indo mais longe do Sol. Os astrônomos acreditam que podem haver milhares de corpos como o TG387 nas margens do Sistema Solar, mas a distância deles torna muito difícil encontrá-los. Só foi possível detectar o 2015 TG387 quando ele executou sua maior aproximação em relação ao Sol. Ele é muito difícil de observar em 99% de sua órbita de 40 mil anos. As órbitas desses pequenos transnetunianos têm peculiaridades semelhantes. Todos atingem o periério aproximadamente no mesmo ponto do céu. Isso fez com que os pesquisadores suspeitassem que algo estava influenciando esses objetos. E nos últimos anos surgiu a ideia de que um planeta massivo, apelidado de Planeta 9, poderia estar existindo a centenas de unidades astronômicas longe do Sol. Esses objetos distantes são como migalhas de pão que podem nos levar até o Planeta 9. Quanto mais deles encontramos, melhor entendemos o Sistema Solar Externo e o possível planeta que pode estar moldando suas órbitas. Não temos evidências de que o Planeta 9 exista de fato, mas a simulação mostrou que sua presença garantiria a estabilidade da órbita do 2015 TG387 enquanto o Sistema Solar existir. A evidência para o Planeta 9 permanece circunstancial, mas se ele estiver lá fora, estamos nos aproximando de encontrá-lo. E meus agradecimentos de hoje vão para Reinaldo Fernandes. Olha que legal, a pessoa tão nova e já consumindo ciência. Para Poliana de Abreu, que mandou a foto do Gohan. O nome dele é Gohan mesmo? Fiquei curioso. Ao Marcos Riju e seu gato Shiryu, que era meu cavaleiro do zodíaco preferido. E ao Rodrigo Cesar, que lê o livro, escutando a minha voz na cabeça. Isso também acontece comigo quando eu conheço o autor. A todos vocês, meu muito obrigado. E se você ainda não comprou o meu livro do Atom a Buraco Negro, tem link de venda na descrição. Quem tiver ele, tire uma foto e me marque no Instagram, que a foto irá aparecer aqui no final do vídeo. Meu Instagram também está na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí